Fala meu povo! Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês e hoje com o finalmente tão sonhado tão aguardado Vocês pediram tanto na vida e eu disse tanto que ia fazer que eu tinha que fazer Vamos começar aqui uma brincadeirinha de Sid Meier's Civilization V Brave New World galera Finalmente depois de um ano praticamente que eu venho prometendo gravar aqui uma espécie de série, tutorial Desta série, desta série, desta franquia fantástica que é a Civilization Hoje a gente começa aqui e sem muitas delongas um jogo fantástico como esse Existem dois gameplays no meu canal dele, só que numa parte bem mais avançada do jogo Se você quiser vai lá conferir que tá muito, muito foda Escreve sei lá, Noze Civilization V, alguma coisa assim, você vai encontrar muita coisa Eu quero ver aqui opções de jogo, na verdade eu quero ver como que eu vou fazer aqui para configurar o jogo Olha só velho, isso aqui tá configurado há muito, 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 muito tempo E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da forma mais avançada aqui de como que eu configurei o jogo Eu coloquei aqui algumas civilizações, coloquei o Brasil, mas eu não vou jogar com o Brasil Coloquei o Gandhi da Índia porque eu considero ele um cara muito legal na história da humanidade Mas basicamente o que vocês precisam saber é mais ou menos o tipo de coisa que eu coloquei aqui O tipo de mapa eu coloquei terra, é o nosso planeta cagado e cuspido como ele é O tamanho do mapa é um tamanho padrão, a dificuldade é príncipe, que seria na verdade a dificuldade normal Que já é uma dificuldade bem difícil para falar a verdade Mas eu consigo dominá-la, eu acredito, pelo menos tô muito tempo sem jogar, mas acho que dá para dominar Ritmo de jogo, tem gente que joga no rápido, que pode ser uma coisa boa Mas eu prefiro jogar no padrão e acho que é até legal também porque dá para a gente explorar bastante o mapa Enquanto as coisas estão fluindo, as produções estão acontecendo, as tecnologias estão surgindo E eu vou mostrar para vocês como se joga esse negócio aqui, se eu lembrar também né Bom, os tipos de vitória, tem o vitória temporal, tem a vitória científica, tem a vitória de dominação Tem a vitória cultural e tem a vitória diplomática Eu tirei todas as vitórias e coloquei só a dominação para a gente não correr o risco de estar super forte Com um exército mega fodelástico e o jogo simplesmente acabar porque o cara chegou no nível científico muito avançado Chegou a última era mais rápido, então eu preferi deixar isso de lado Vou voltar aqui, então só para conferir mesmo, a gente vai com os Estados Unidos Por que os Estados Unidos? Olha só, tem as civilizações aqui Nossa, tem muita civilização aqui velho O Brave New World, se eu não me engano é a terceira expansão do jogo E tem muita coisa aqui, tem gente que eu não sei nem falar Enrico Dandolo de Veneza, tem Dido de Cártago A gente pode ser vários desses líderes aqui E cada um tem a sua, vamos dizer assim, habilidade né A gente pode, cada um tem a sua vantagem e desvantagem Então, eu na verdade não quis muito Olha só, esse cara aqui do Marrocos é um filho da puta Ele recebe mais 3 de ouro, mais 1 de cultura por cada rota comercial com a civilização Então, ele fica muito rico e o dinheiro nesse jogo domina Seria uma coisa boa? Sim, sim, seria uma coisa muito boa Mas eu não vou fazer isto, na verdade Eu vou com o George Washington Porque é quem realmente domina o mundo hoje É o George Washington, é os Estados Unidos E vamos que vamos, vamos começar aqui essa bagaça Sem muitas delongas mais Vamos lá, vamos lá E a gente começa aqui com vocês sabendo Que o nosso grande diferencial dos americanos É que todas as unidades militares terrestres possuem mais 1 divisão E 50% de desconto a gente tem na compra de hexágonos Também temos as nossas unidades exclusivas Que é o B-17, que é um avião E o miliciano também Que, naquela época da independência dos Estados Unidos Vocês lembram aí dos milicianos e você assistiu aquele filme O Patriota Vamos que vamos Bom, galera, a gente começa aqui A primeira coisa que eu acho que vocês devem saber É que a gente tem que tirar esses assessores aqui Rapaz, esses assessores ficam mandando a gente fazer coisas Se você é iniciante no jogo Você escuta eles porque eles te ajudam a descobrir um pouquinho mais, tá? Principalmente se você estiver usando a tradução, muito bom A gente tem que conhecer as unidades do jogo Quais são as unidades do jogo? A gente tem aqui duas unidades que são as unidades iniciais Que é o Settler, o colonizador americano E o guerreiro americano São essas duas unidades que a gente tem aqui O Settler é uma das unidades mais importantes do jogo Porque é com ela que você cria as suas cidades As cidades da sua civilização Eu gosto de criar as nossas cidades A partir do lugar onde eles se encontram Que o jogo já te dá Geralmente é o melhor lugar para se criar uma cidade, tá? Então vamos criar a nossa capital, Washington Já aqui nesse exato local Vocês veem que está do lado de um rio Que isso pode ser bom Pode ser legal para a gente Estar do lado de uma pedra aqui Que a gente pode explorar como recursos A gente está do lado de veados também Na verdade isso eu não gosto muito, né? Isso é coisa mais de São Paulino Mas faz parte Então vamos criar aqui E a partir de agora Nossa interface Vocês devem ter reparado que aqui em cima Está completa Como que funciona a interface do jogo Vocês veem que a gente está ganhando mais quatro Aqui de ciência Na verdade a civilização como um todo Lógico, que está se resumindo só a cidade A civilização nesse momento é só a cidade de Washington Mas esses placares aqui É a soma de todas as suas cidades Todas as coisas que todas as suas cidades produzem O que é que eu posso te mostrar? Elas estão aqui Nesse momento está com mais quatro de ciência Ciência é o que você tem que ter Para desenvolver tecnologias Aqui tem o ouro, né? Que vai servir para a gente comprar hexágonos Comprar unidades Para a gente comprar até cidades Se for o caso Subordar, mandar presentes para outras cidades Pedir para que algumas guerras sejam paralisadas Etc, etc A gente usa ouro para quase tudo, velho Para comprar tudo Então ouro é muito importante nesse jogo E nesse momento a nossa cidade está dando mais três por turno Aqui são as rotas comerciais Que a gente não tem nenhuma Está zero de zero A nossa felicidade Que é uma das coisas mais importantes Mas que eu vou detalhar Em outros vídeos mais para frente Então não se preocupem Isso vai acontecer Nossa era dourada Que está baseada diretamente com a felicidade No caso Quando a gente tiver 500 de era dourada A gente vai entrar na era dourada Que vai aumentar muito a nossa produção O nosso ouro Vai aumentar tudo Toda a nossa produção De todas as nossas cidades É uma era dourada para toda a civilização E é muito legal a gente chegar até ela E você vê que como a gente tem 5 de felicidade Serão adquiridos 5 pontos de era dourada Para a nossa civilização Aqui tem a parte de cultura Que é extremamente importante também Que vocês veem que quando a gente chegar a 25 A gente vai desenvolver Uma nova política social Políticas sociais servem para dar vários bônus para a gente Mas eu vou mostrar isso também mais na frente Aqui tem turismo E aqui tem fé Que são coisas da expansão Que eu não vou entrar em detalhes Pelo menos não nessa série aqui Mas se vocês quiserem Vocês podem também me dizendo A parte da fé mesmo Eu não conheço muito bem A parte de turismo Para quem joga com o Brasil É muito legal Bom Vamos então começar aqui Já expliquei um pouquinho Da interface aqui Mas é um pouquinho mesmo Tem muito mais coisa Obviamente para a gente explicar E vocês veem que a gente Já chegou com dois avisos aqui Olha só o que os avisos Estão dizendo para a gente Você descobriu ruínas antigas São essas duas ruínas antigas E essas ruínas Podem nos dar bônus A gente tem que colocar Nossas unidades em cima delas Para que a gente explore as E ganhe bônus A partir daí Então vamos lá Ele está pedindo também Para a gente dizer Qual a tecnologia Que a gente vai desenvolver A partir de agora E é nisso que eu vou começar O nosso vídeo aqui Olha só Vocês veem aqui Que tem a árvore De tecnologias Que a gente pode pesquisar Inicialmente nós temos Olaria, Pecuária Arco e Flecha E mineração Isso são apenas tecnologias A gente pesquisando Por exemplo Olaria A gente vai poder fazer Um celeiro Construir um celeiro Dentro da nossa cidade Esse celeiro Vai dizer que Cada fonte de trigo Bananas e veado Exploradas por essa cidade Gera mais um De alimento E o alimento É fundamental Para que a gente Expanda a nossa População Também a gente vai poder fazer O santuário Que não é do meu interesse Mas você poderia fazer Só Ao pesquisar Essa olaria Você já poderia fazer Também o santuário Que te dá Isso aqui Vai te dar Mais fé Mas não é o nosso objetivo Fé nesse jogo Tem a Pecuária Por exemplo Que serviria para Que a gente revelasse Os cavalos no mapa Para que a gente precisa De cavalos A gente precisa Para fazer unidades montadas Para fazer Arqueiros montados Em cavalos Guerreiros montados Em cavalos As próprias rotas comerciais Que eram feitas a cavalo Na época E outras coisas mais Também permite Que a gente estabeleça Nossa primeira rota comercial Seria interessantíssimo Produzir A rota Na verdade A tecnologia De pecuária Inclusive Vocês veem Que tem essas pedrinhas Aqui São os nossos assessores Nos dizendo o que fazer Por exemplo Nosso assessor De relações exteriores Pede que a gente faça A tecnologia de olaria Já o nosso Econômico aqui Está pedindo Que a gente faça A parte de pecuária O nosso militar Está pedindo Que a gente faça Mineração Que a gente vai poder Construir minas E derrubar florestas Com os nossos trabalhadores Obviamente Com arco e flecha Também Vocês vão ver Que a gente vai poder Fazer arqueiros E outras coisas mais Então Tudo está praticamente Interligado E é interessante Que vocês entendam Mais ou menos Isso daqui Lógico Tem muita coisa Então a gente não precisa Perder tempo Tanto se detalhando Eu detalhei até demais Para vocês aqui Mas a gente continua Então Vamos começar De olaria Por quê? Porque o celeiro Vai ser importante Vai nos dar Mais dois de alimento E cada E cada fonte De trigo, banana e viado Também vai nos dar Mais um de alimento Então é uma forma Da gente expandir A nossa população Bem rápido Só que a gente não pode Expandir tão rápido Também Porque pode gerar infelicidade A gente vai mostrando Isso para vocês Com o decorrer do jogo Vamos de olaria E agora vamos Para a parte de produção Da cidade Tá? Isso daqui Óbvio Que eu estou explicando Está bem devagar Estou fazendo as coisas De uma maneira Bem lenta Para que vocês Possam entender direitinho Espero estar me fazendo Claro e me fazendo entender A gente está aqui Com zero turnos Vocês estão vendo aqui Zero turnos Porque o jogo Se desenvolve praticamente Em tudo Desde a movimentação Das unidades Até a criação Das Dos edifícios Aqui Na cidade Se desenvolve Através de turnos Por exemplo Vamos lá Aqui a gente na cidade Tem a produção A gente pode fazer O colonizador Na verdade a gente não pode ainda Porque a gente tem que ter No mínimo dois cidadãos Para fazer o colonizador Por isso que está apagado Podemos fazer o trabalhador Que vai levar 14 turnos Para a gente Fazer esse trabalhador O explorador Que É uma unidade Que tem mais movimento Do que o guerreiro Eu vou explicar mais ou menos O movimento já já Para vocês E é recomendável Que se faça Mas eu particularmente Não gosto Tem o guerreiro mesmo Que vocês veem Que vai custar 40 de produção Ele tem força Mais 8 E aqui tem um edifício Que a gente pode fazer Que é um monumento Que vai nos dar Mais dois de cultura Vai acelerar Nossa política social Mas vamos lá Vamos explicar direitinho Com o tempo Vamos lá Eu vou de guerreiro primeiro Vou fazer mais uma unidade De guerreiro Porque eu gosto De estar bem defendido Dessa primeira etapa Bem defeso Eu gosto de combater Bárbaros Então vamos lá Agora vamos para a parte De movimentação Vocês veem que o terreno Ao nosso redor aqui É bem variado A gente tem aqui Por exemplo Tundra Esse hexágono aqui Aqui nós temos Floresta Tundra Colina E rio Aqui nós temos Floresta Floresta Planícies Etc Isso influencia diretamente Na nossa movimentação Por quê? Porque os nossos guerreiros Tem aqui Dois de movimento Eu não quero fazer uma parada Tão para iniciantes Também Mas é importante Que vocês saibam Como o jogo se desenvolve Pelo menos nesse começo Eu acho importante A gente relatar Os guerreiros São unidades Que tem dois de movimento Obviamente Que por exemplo Cavalos Teriam mais de movimento Porque os cavalos Podem andar mais rápido Por mais tempo Então É uma parte Até de realidade Do jogo Então vamos lá Nós temos dois de movimento Mas nem tudo São esses dois Por exemplo Aqui eu posso dar Um Dois hexágonos Em um turno só Se eu quiser chegar aqui Eu vou levar dois turnos No mínimo Você vê que o dois Aparece ali Mas como que eu vou mostrar Por exemplo Se eu quiser Deixa eu ver aqui Se eu quiser vir pra cá Você vê que como a gente Vai numa floresta A gente não pode chegar aqui A gente chegaria aqui Em dois turnos Por quê? Porque a floresta Atrapalha a andada Se um exército Anda numa floresta Num terreno montanhoso Logicamente ele estará mais lento Se você assiste filmes De guerra medieval Você certamente sabe Do que eu estou falando Que os terrenos Eram usados Como as principais Estratégias de guerra Naqueles momentos Então é importante Que a gente saiba Onde as batalhas Inclusive estão se desenvolvendo Se são em terrenos planos Ou se são em terrenos Acidentados Como florestas Pradarias Etc, etc Bom A gente tem aqui As ruínas Que a gente já encontrou Tem tanto de um lado Como do outro E essas ruínas Nos dão bônus Esse começo de jogo É importantíssimo Que a gente encontre em ruínas Então vamos lá Vamos gastar o nosso movimento Vamos ver o que as ruínas Nos deram Você encontrou nas ruínas Os tesouros De um antigo império Você recebeu 65 de ouro O que é muito Muito bom Tá galera Aqui Ele está dando aqui Uma ideia Para a gente Mais ou menos Do que fazer A gente acaba de encontrar ouro Cara E requer mineração Para ter ouro Tá Obviamente A nossa cidade Vai se expandir Não vai ficar só nisso Com o tempo Ela vai se expandindo Eu também vou dizer Mais ou menos Como que isso funciona Mas por enquanto A gente vai para o próximo turno Esse foi o turno 0 E em 10 turnos Terá a nossa horaria pronta E os nossos guerreiros Em 8 turnos prontos Tá Então vamos lá Próximo turno E a partir de agora A gente vai Rapaz Essa 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 ruína aqui Que vai foder tudo Com a gente Olha como a gente Não vai conseguir andar De vez Eu quero logo nessa ruína Porque é importante A gente coletar Todo e qualquer bônus Aqui possível Nesse começo Apesar de que eu poderia Ter explorado para esse lado Aqui também Aqui ó Você vê que A gente vai andar duas casas Em um só Turno Para depois chegar aqui Olha Bovinos aqui também Próximo turno E vamos lá Por enquanto a gente não encontrou Ninguém ainda Vamos ver o que é Essa ruína tem de bom Para a gente Você encontrou Artefatos culturais Causando admiração Aos seus cidadãos Você recebeu 20 de cultura Isso vai acelerar O nosso processo De políticas sociais Olha só Aqui tem elefante Aqui tem bovino Tudo isso são recursos Que a gente pode explorar Mas isso obviamente Vai ficando também Mais para um próximo vídeo Por enquanto Vamos de movimentação E próximo turno Para que a gente possa Explorar bastante aqui Espero que a gente possa Encontrar uma cidade Estado O quanto antes Olha a gente encontrou Outra ruína Parece que a gente está Com bastante sorte Nesse começo aqui Pode ser uma coisa boa A gente não pode mais andar Porque a gente está Andando pela floresta Então a movimentação Fica mais lenta Como eu já expliquei Para vocês Acabou de dizer Que a gente pode adotar Políticas sociais Mas primeiro eu vou pegar Dois aqui para desenvolver Você vê que eu posso Eu posso colocar aqui Onde eu quiser Por exemplo Eu posso tirar esse cara daqui E vai ficar um cidadão desempregado Eu posso colocar ele aqui Que vai me dar 3 de produção Como que funciona isso? Vamos deixar ele aqui No lugar por enquanto Como que eu faço Para deixar ele É, vamos deixar ele pronto Aqui, olha só Vamos clicar aqui na cidade Vamos ver o que é que ela Está produzindo Por exemplo Aqui, vamos clicar desse lado Que vai mostrar a nossa produção O que é que a nossa cidade tem? Ela está aqui Com 1 de alimento Que está sendo Que é o saldo na verdade Porque pelos terrenos A gente tem 5 terrenos Que dão alimentos Na verdade Os terrenos estão dando 5 de alimento E 2 E 4 desses alimentos Estão sendo consumidos Pelo cidadão E dá um saldo de 1 Isso é o fator direto De aumento de população Então em 14 turnos A gente chegaria Ao nível 3 de população Teríamos 3 de população Para a gente poder Mexer naquilo Que eu acabei de mostrar Tem também a parte de Produção Essa parte de produção É justamente O que faz a gente Produzir Nossos Nossas unidades Ou edifícios De maneira mais rápida Se a sociedade tem 6 de produção A diferença direta aqui É o que custa Por exemplo O guerreiro custa 40 de produção Se você pega 40 E divide por 6 Ele vai te dar 3 turnos de produção Então é basicamente Assim que funciona Também tem 5 De ciência Também que Mas a população Está dando ciência Também O ouro Está ligado Que está produzindo Também Que é o básico Da cidade Aqui Aqui a parte de cultura Também da cidade E é basicamente isso Por exemplo Vamos mostrar para vocês Aqui que eu posso Tirar o foco Eu posso tirar Deixar ele desempregado Deixa eu voltar aqui Que eu não preciso E colocar ele aqui Ele estava dando 1 de comida E 1 de produção Você vê que quando eu coloco ele aqui Esse 1 de comida vai embora Eu posso colocar 3 de produção Aqui e vai para 8 E vai acelerar Por exemplo O nosso desenvolvimento Mas a nossa cidade Vai ficar estagnada De crescimento De população Porque como ele está com 0 Ele não vai crescer tão cedo Entendeu Então vamos deixar do jeito Opa Vamos deixar do jeito Que está aqui Normal Acho que está legal aqui Eu posso comprar Esse hexágono aqui Mas não vai precisar Porque a cidade Já vai se desenvolver Tranquilamente Nessa época Agora vamos para a parte De adotar política Para a gente Concluir basicamente Este vídeo Nós temos aqui 4 políticas disponíveis Para a gente adotar Tradição Liberdade Honra E piedade Cada uma tem sua Função Precípua Por exemplo A tradição É melhor para Pequenos impérios Nós somos um pequeno império A liberdade É melhor para civilizações Que desejam se expandir Mais rapidamente A honra Vai ser Para mais Para a guerra Para você Ganhar Mais ouro Com a guerra E até Atacando bárbaros Você ganhar Novos generais Várias coisas aqui E aqui É para a parte da fé Isso aqui também É a parte que eu não quero Então Vai ficar entre essas três E eu vou adotar aqui A tradição Olha só o que a tradição Nos dá A adoção da tradição Irá acelerar a taxa De crescimento Das fronteiras E cidades E fornecer Três pontos de cultura Na capital Isso vai ser muito bom Para a gente adotar Novas políticas Desbloqueia 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 também A construção Dos jardins suspensos Ao adotar todas as políticas Ou seja As cinco De tradição Ao adotar todas as políticas Serão fornecidos Mais 15% De crescimento E um aqueduto Gratuito Nas suas primeiras Quatro cidades Além disso Ela também permite A compra de grandes engenheiros Com fé A partir da era industrial Esta política Pode ser desbloqueada Clique para gastar Vamos de tradição Aqui Eu não vou detalhar todas Senão vai ficar também Muito monótono Eu vou tentar aqui Descobrir Cidades Etc Etc Mas eu acho que por enquanto Galera Foi isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Mais ou menos Essa explicação inicial Para que a gente possa A partir de agora Ir conquistando Esse mundo Tem oito civilizações Aqui contra a gente E só o sistema De dominação interessa Ou seja A gente tem que conquistar Todas elas Para ganhar o jogo Então vai ser emocionante Isso daqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Dá joinha, favorita Compartilha Nas suas redes sociais E adiciona no Facebook Que a gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir também A página do Noz No Facebook Que é por onde eu tenho enviado Meus vídeos E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Um abraço Fui Tchau 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 Tchau